Fala família do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Rafael, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E mostrando para vocês galera, as últimas motos aí da linha CG 160 2024 Agora vai vir uma nova linha CG 2025, com muitas mudanças, bastante significativas E aí, se você realmente não gostou, não lhe agradou a linha CG 2025, com todas as mudanças Acha que o preço vai ficar lá em cima, muito mais do que já está Eu digo para você aproveitar aqui, porque aqui está a Titan, está a Fan e está a Start 160 2024 Vou mostrar para vocês o preço da Titan 160, na cor vermelha aqui, bem bonitona Com aquele charmezão dela, da Titan 160 Preço dela aqui, R$ 21.866, essa é a 2024, olha aí Vão ser as últimas unidades que você vai estar vendo aí, disponível nas lojas Daqui a pouco vai estar chegando a linha 2025 E aí você vai ver novas motos, novos grafis, novas cores Aqui também nós temos a Fan 160 na cor vermelha também Preço dela, aqui para vocês verem, hoje é dia 19 de outubro de 2024 R$ 20.379,00, deixa nos comentários também, quanto que você acha que vai estar chegando a Titan, a Fan e a Start 160 Nas lojas, nas concessionárias, no estado em qual você mora, beleza? Aqui é a Fan 160, também teve mudanças bem legais para a Fan Na parte de carenagem, na parte de visual, na parte de painel, lanterna, farol de LED E agora vamos mostrar aqui a Start 160 na cor prata A Start 160 também teve bastante mudanças, agora ela vai vir com rodas de liga leve Muito mais sofisticada, vindo também com disco na roda dianteira E aqui, 2024, 2024 R$ 18.630,00 É isso aí família, mudanças aqui a Start E essas daqui vão ser as últimas aí, que você vai encontrar aqui na loja Olha aí, a Start 160 passou por grandes mudanças também Como as rodas de liga leve, freio a disco na roda dianteira Painelzinho já digital, bem completo, com computador de bordo Já com indicador de marcha Lanterna zona em LED, só o farol da Start que não veio em LED Mas a lanterna já veio em LED As alças do Garupa Ficaram, não mais assim, ó Mas ficaram assim, igual da Titan 160 Em alumínio, na cor preto, pintado em preto Muito bonito, por sinal Lembrando que as lanternas da nova Titan 160 e da Fan 160 Vai ser a mesma que vai estar na Start 160 Muito bonito A Fan 160 também, ó Tinha essas alças do Garupa aqui Bem básica, né? Agora toda a linha CG 160 vai vir com a alça do Garupa Em alumínio, pintada em preto Muito bonito, dando um destaque a mais Com a de esportividade A Start 160 Ela vinha com o tanque aqui Sem nenhuma carenagem Mas agora ela vem com a carenagem lateral E trazendo aí, no caso, uma pegada mais esportiva É um charminho a mais aí, no caso, para a Start 160 Eles tiveram cuidado aí Lembrando que agora os tanques não vão ficar mais assim expostos De metal Mas agora vai ter o tanque de metal Vai ficar coberto por uma carenagem lateral Assim como na CB Twister 300F E com certeza Vai ficar ali, no caso, mais bonito Com aquela carenagem Aquela parte mais robusta Painelzão Agora aqui é um painel bem simples, né? Na Start 160 Agora vem uma tela de LCD Mais completa Totalmente digital Já com iluminação blackout Com indicador de marcha Na Start também Na Fan 160 Também não vai ser diferente Já vem com lanterna de LED No ano 2025 Provavelmente chega aí em dezembro Ela esteja chegando aqui, ó Essa aqui é na cor vermelha Então, da mesma forma aí A Fan 160, né? Ela Subi aqui para vocês verem aqui, ó Ela tem essa pegada aqui, ó Ela ficou mais robusta Novas carenagens laterais Com novas entradas de ar Vai ter uma visão totalmente diferente aqui Lembrando que A linha CG tem 3 anos de garantia 7 trocas de olhos gratuitos aí Nas revisões E o painel Aquele painelzão bem mais Maior Com a tela maior Com iluminação blackout Indicador de marcha Vai ficar show de bola, galera Show de bola de verdade E aí, você acha que é melhor Essa linha CG 2024 Ou a linha CG 2025 Com todas as mudanças Agora com novas cores Novos grafismos E muitos itens Que já vai vir agora Para 2025 Muitas mudanças bem Positivas aí Para a linha CG Se falando da Titan 160 Que é bem robusta aqui, ó O tanque As carenagens laterais As entradas de ar Olha aqui, ó Uma visão Lembrando que ela já vinha Com iluminação blackout Mas O painel Era o mais completinho Mas porém agora Ele vai vir muito mais completo Com a tela maior Eu achei muito top demais E aí eu quero que você deixe Nos comentários aí, galera Para mim A Titan 160 É uma moto realmente Bem robusta já Muito bonita Por sinal Mas agora ela ficou Realmente Para mim Eles acertaram De fato Na Titan 160 Para 2025 Com muitas mudanças Apenas a suspensão Do tipo bichoque Ficou Mas Nos demais A moto já vem Com disco Nas duas rodas Freio a disco Nas duas rodas Freio ABS Na roda dianteira Ficou realmente Muito completa A Titan 160 E essa é a visão aqui De quem tem uma Titan Quem pilota uma Titan 160 Já vem com Aqui a tampa Do tanque Estilo aviação Então a Titan 160 É a mais completa aí E para mim Muito bonita Muito robusta Agora com certeza A Titan vai ficar Parecida realmente Com aquelas carenagens Do tanque Sendo o tanque De metal Coberto Por aquela carenagem De plástico Como a CB Twist Vai ficar bem mais robusta Com aquela impressão Realmente que você está Numa moto maior E é assim que acontece Também Na própria Na própria Yamaha A Yamaha Na MT-03 Temos também No caso Nas outras motos Da própria Yamaha Que o tanque Já é coberto Por plástico O tanque de metal Então Linha CG 160 2024 Está chegando aí O fim de 2024 Daqui a pouco A gente está chegando 2025 Mas daqui para dezembro Com certeza A gente vai ter aí No caso Eu vou vir aqui na loja Para fazer Outros vídeos Já com a linha 2025 Mostrar para vocês Nos detalhes Os preços Que vão estar Cada uma delas A Stark A Pan E a Titan 160 Se você gostou Desse vídeo Gostou dessa informação Provavelmente Em dezembro A gente tem aí Toda a linha CG 2025 Já nas concessionárias Para que vocês Fiquem totalmente Informados Sabe de preço E também No caso Ver com mais detalhes Com mais Saber de toda Ficha técnica Da parte de motorização Se teve perca E se Se teve perca No caso de potência Se foi muito Se foi pouco Para mim deve ter sido Muito pouco Porque a gente Não vai nem perceber Na hora de estar pilotando Uma Stark Uma Pan Uma Titan 160 Beleza Então é isso Essa é a linha CG 160 2024 2025 Está chegando Em dezembro Provavelmente A gente faz Outro vídeo Valeu galera Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui